A temporada era 2014-2015 e o Barça foi campeão da Champions League, com direito à artilharia de Neymar. Todo mundo achava que Ney Dalí ia engatar e ia ser o melhor do mundo logo em seguida, inclusive ia ser o substituto natural do Messi. Mas a gente sabe o que aconteceu com o Neymar, escolheu o PSG e nunca mais foi o mesmo, e teve várias lesões também. E por isso que hoje vamos reconstruir a carreira do Neymar, tentar consertar ela, tentar trazer mais champions talvez para ele, mais títulos pessoais, como talvez uma bola de ouro também. E é claro, uma carreira melhor do que ele teve nos últimos anos. O Neymar já está aqui no Barcelona, ele tem 86 de classificação geral, porque no FIFA 2015 ele tinha exatamente essa classificação geral e exatamente essas habilidades também, como vocês estão vendo nessa imagem. Ele também tem 22 anos, porque naquela época ele tinha 22 anos, mano. Olha como o tempo passa rápido, ele tá maluco. Outro detalhe importante aqui, ele é o camisa 10 do Barcelona, porque agora nessa realidade não existe mais o Messi no Barcelona. O Messi já conquistou tudo que tinha que conquistar e está na MLS. Então o Neymar agora tem uma nova chance na sua carreira. Vamos ver como ele vai sair. Chegamos aqui na metade da primeira temporada. Vamos ver se o Neymar está realmente focado nessa segunda chance que ele tem na vida dele. Olhando estatísticas, ele está literalmente voando. Para começar, já ganhou um de classificação geral e está com 87. Ele tem 20 gols na temporada, é o artilheiro do time, com mais gols inclusive que o Lewandowski, Rafinha, De Jong e outros. E também tem duas assistências na temporada. Ele marcou 12 gols na La Liga, 3 gols na Champions League, 3 na Copa do Rei, 2 na Supercopa. Realmente o Ney está muito bem e tem uma nota média de 7.6. Não é mais alta que a do Lewandowski, por exemplo. Mas é uma média alta, a segunda mais alta do time pelo que eu vi aqui. Só uma correção, a nota do Ney é sim mais alta que o Lewandowski, porque ali ó, tirando os amistosos, né, só em jogos oficiais o Ney tem 7.60 e o Lewandowski tem 7.25. Então ele é o cara do time. Vai aproveitando bem essa chance que ele está tendo. Na La Liga ele está ajudando o Barcelona, mas o time está na terceira posição atrás de Vila Real e Atlético de Madrid. Conseguiu levar um título já aqui no Barcelona, ganhando a Supercopa da Espanha, inclusive contra o Real Madrid. Baita vitória, baita título. Já na Copa do Rei o time foi eliminado pelo Real Sociedad nos pênaltis. E na Champions League o time está vivo nas oitavas e finais. Na fase de grupos ficou em primeiro com 5 vitórias e um empate. 16 pontos feitos então na fase de grupos. Simplesmente o melhor time da fase de grupos junto com o Liverpool, que também teve 5 vitórias e um empate. E assim está o Barcelona, né. Alguns jogadores evoluindo, outros nem tanto. Mas vamos ver se Ney vai continuar com esse foco. Chegamos ao fim da temporada e o Barcelona continuou na terceira posição. O grande campeão foi o Atlético de Madrid com uma campanha histórica. 97 pontos. Que doideira aconteceu aqui, rapaziada. 30 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota para o Atlético de Madrid. E o Real Madrid ficou na quarta posição, quase que não vai para a Liga dos Campeões. Ficou no limite. Copa do Rei quem levou aqui foi o Rádio Valecano 1x0, meu Deus do céu. E vamos para a Champions League. Nas oitavas e finais então o Barça passou pelo Benfica nos pênaltis e passou para as quartas. Já nas quartas, amigos, o Barça eliminou o Olímpico de Marseille. E foi para a semifinal. Na semifinal, infelizmente, foi eliminado pelo Milan 3x2 no agregado. E olha só qual foi a final da Champions. Milan e Dortmund. E o Milan ganhou de 1x0. Ou seja, o time que eliminou o Barcelona foi para a final e foi campeão da Champions. Então, o Barça aqui teve realmente uma boa campanha na Champions League. Mas o campeão foi o Milan. E o Dortmund surpreendeu todo mundo, hein? Indo para a final e amarelando de novo. Perdendo mais uma final. A verdade é que o Neymar caiu muito de produção no segundo turno. Olha só, mano. Na metade da temporada para o final, ele só marcou 4 gols, basicamente. Isso foi muito pouco. Ele estava voando. Será que ele não jogou tanto? Não, jogou 54 jogos. Mas ele parou de marcar gol e deu só mais duas assistências também. O Lewandowski, inclusive, passou ele e foi o artilheiro do time. Então, podemos dizer que o Neymar, na primeira temporada aqui, teve um início espetacular. E depois teve uma queda inexplicável. Será que ele não ficou tão focado? Ficou pensando nas festinhas, lesões e outras coisas que podem ter acontecido com ele? Não sabemos. Mas sabemos uma coisa aqui. É que ele subiu mais um ponto de classificação geral e termina aqui com 88. Artilheiro da La Liga foi o Griezmann com 28 gols. Meu pai amado, o Lewandowski, ficou ali em terceiro com 19. O Neymar aparece com 13 gols na La Liga, lá na 13ª posição. Na Supercopa, o Neymar foi o artilheiro junto com o Valverde. Ele levou o título, inclusive. Na Copa do Rei, o Neymar ficou em segundo lugar na artilharia. Mas a gente viu que quem foi campeão foi o Radio Vallecano. Doideira isso aqui. E na Champions League, o artilheiro foi o Mbappé. Mas agora destaque para Neymar e Lewandowski ficaram em segundo lugar com 6 gols cada. Então aqui, a Champions League do Neymar foi muito boa, né? E na assistência tivemos o Rafa. Mas agora vamos descobrir o que o Neymar vai fazer na sua segunda temporada. Será que ele vai continuar no Barcelona ou ele vai mudar de time? A roleta vai falar agora pra gente. Ele vai simplesmente... Meu Deus do céu. O que o Neymar foi arrumar. Ele vai pro Real Madrid. E bom, o Neymar é muito rápido, né? Já chegou no Real Madrid e aqui a gente vai ter um pequeno problema, acredito eu. O problema é bom pro Real Madrid. Eles têm o Vini Jr. que tem 90 de classificação geral. Só que aí o problema pro nosso vídeo é o seguinte. O Neymar não vai jogar se o Vini Jr. for titular. Então a gente vai transformar o Vini Jr. em ponta direita. Pro Neymar poder ser titular e poder continuar sua carreira da melhor maneira possível. Bom, podendo falar que o Neymar aqui foi esperto, né? Escolheu o Real Madrid porque tem um timaço absurdo e também o Real Madrid ganhou várias champions nos últimos anos. Aí o Neymar... Pô, vou reconstruir minha carreira então vou pro Real Madrid. E olha só. O Vini Jr. então virou ponta direita. O Rodrigo joga de S.A. E aí Neymar, Beller, Valverde, o Ameni. É um timaço, né? E o detalhe curioso aqui é que o Imobili pelo jeito foi contratado e o atacante reserva aqui no Real Madrid. Bom, aqui é o seguinte, a camisa 10 vai continuar com o Modric porque tem mais moral que o Neymar no Real Madrid, não é mesmo? E o Neymar vai usar 9. Vamos ver se vai encaixar bem com ele. Agora a simulação vai ser até o final da temporada e vamos ver se o Neymar vai conseguir deslanchar aqui no Real. E bom, o Neymar foi campeão da La Liga pelo Real Madrid. Valeu já a pena ter vindo pelo Real Madrid porque olha, o Barcelona ficou em segundo lugar com 87 pontos. O Real Madrid um ponto a mais levou o título. Imagina o que a torcida do Barcelona não falou para o Neymar no jogo entre Real Madrid e Barcelona no Camp Nou, hein? Olha, traíra deve ter sido a coisa menos pior, vamos dizer assim. Copa da Espanha, então. O Real Madrid perdeu a final. Olha só, perdeu a final para o Atlético de Madrid. Na UEFA Super Cup, Milan ganhou do City e vamos para a Champions League. Fase de grupos, o Real Madrid e Neymar foi muito bem. 15 pontos, passou em primeiro. Aí nas oitavas de finais acabou pegando aqui o PSV e meteu 7x2 no agregado. Muito bom. Quartas de final, o time pegou o PSG. Não. O Poi foi eliminado pelo PSG. O Neymar não foi para o PSG igual na vida real porque na vida real deu errado, né? Essa segunda chance dele na carreira ele acaba sendo eliminado pelo PSG. Que ironia. Na semifinal, então, deu isso aí e na final o Bayern de Munique ganhou do PSG. Time que eliminou o Real Madrid. Que doideira, hein? O Bayern de Munique ganhando, então. E mais um time alemão chegando na final, né? O Borussão chegou na temporada passada e agora o Bayern de Munique. Olhando as estatísticas, ele teve uma temporada boa, né? Marcou o mesmo número de gols na temporada passada, se não me engano. Não foi? 24 gols. Boa, sim, comparando com os outros jogadores, né? Foi o mesmo número de gols que o Vini Júnior com um jogo a menos, inclusive. Então, os dois renderam bem. E o Neymar chegou a 89 de classificação geral, enquanto o Vini Júnior tá voando com 93. Na assistência, o Vini Júnior teve 15, o Valverde 14, Bellingham, Camavinga aparece aqui, ó. Com o Neymar com 5. Então, o Neymar aqui, manos, teve uma boa participação, podemos dizer assim, na sua temporada pelo Real Madrid. Teve nota de 7,36, só abaixo do Vini Júnior que teve 7,50. E olhando a artilharia, o Neymar ficou em segundo da La Liga. Olha só, ficou atrás do Torres, jogador do Barcelona. Ferran Torres teve 24 gols. Que doideira, né? O Neymar teve um jogo a menos. Na Copa da Espanha, esse cara foi o artilheiro, o Bermejo. Na Champions League, o Vini Júnior foi o artilheiro com 9 gols junto com o Galeno, outro brasileiro. Que maluquice. Outra maluquice que aconteceu nessa temporada foi que a direção vendeu o Rodrigo. Então, acabou desfalcando o Real Madrid. Era o melhor atacante que o time tinha, tá? Era o melhor atacante ali que o time tinha, que jogava ali de SA, o resto não é nem SA, se liga. E acabou que fez diferença também isso, com certeza. Os caras venderam o Rodrigo. Chegamos ao fim da segunda temporada e o Neymar também teve um título na segunda temporada, né? No Barcelona, ele ganhou lá a Supercopa da Espanha, que ele teve um título de mais peso, uma La Liga. Mas, ainda longe de ser o Neymar, que a gente esperava dele na vida real, inclusive nessa segunda chance dele aqui no jogo. Bom, agora vamos descobrir o que o Neymar vai fazer na sua próxima temporada. Se ele vai continuar no Real Madrid ou ele vai mudar de time. O que a roleta vai nos falar agorinha? Olha só, resolveu ir jogar na Itália. Neymarzinho, não sei se é uma boa ideia. Mas sabe o que é uma boa ideia? Você se inscrever no Futmeme, nosso canal de FIFA com vídeos diferentes, tá? Eu tinha já o Futmeme, fazia vídeos de reação de futebol. Eu quis mudar agora um pouco, então, se você não tá ligado, vai lá assistir. Tá ok? Em breve tá saindo o primeiro vídeo de desafio aí. Vai rolar mais desafios especiais lá com vídeos de FIFA e outros games de futebol, beleza? Futmeme, o link tá na descrição. Pô, o Neymar já chegou na Inter de Milan conhecendo seus novos companheiros. E olha só, mano, é um time bem estranho com uma tática diferente, tá? Que a gente não tá acostumado a ver aí, pelo menos não, nessa carreira do Neymar. Ele vai ter que pegar a vaga do Di Marco e é o seguinte, Di Marco. Você vai pro banco e o Neymar vai ter que jogar na posição dele, senão a CPU aqui, a inteligência artificial do jogo, não entende e vai acabar tirando o Neymar. Então eu transformei essa posição em ponta esquerda. E esse é o time da Inter nessa temporada aqui, né? Um time, mano, tem bons jogadores como o Lautaro Martínez, 89. Tem o Bastoni que tem 89. Tem o Barella que tem 87. Mas tem alguns jogadores nada a ver, como esse cara aqui, 79. Enfim, deixa eu ver aqui o banco de reserva também. Bem tem curta aqui, mano. Vou botar ele de titular, inclusive. Tem outro atacante com 84 de classificação geral, que é até interessante. E o próprio Di Marco que eu tirei do time titular, ele é bom, né? Ele é zagueiro, meio campo esquerdo, lateral esquerdo e tem um 85 de classificação geral. O destaque, então, aqui é um trio. Martínez, 89. Ney, 89. E Bastoni, 89. Bom, o Neymar não vai conseguir pegar 10 aqui na Inter de Milan, porque o Lautaro tá aqui há muito tempo e já tem muito respeito da torcida, né, ídolo. Ele vai ficar com a 11. E vamos ver se ele vai performar legal no campeonato italiano e também nos campeonatos europeus. No campeonato europeu, a Champions League. E vamos lá. Neymar não levou o título com a Inter de Milan. Quem foi campeão foi o Milan aqui na Série A com 92 pontos. Eles conseguiram a classificação para a Liga dos Campeões, pelo menos. Temos essa Copa aqui e aquilo levou. EA Sports FC Super Cup da Itália. É, 2x0 na Roma. Na Copa da Itália, eles foram para a final, mas perderam para o Milan. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na UEFA Super Cup. O Barça ganhou, cara. O Barça ganhou a UEFA Super Cup, então eles foram campeões da UEFA Europa League temporada passada. E é hora da verdade, a Champions League. Fase de grupos, eles passaram em primeiro. Então, toda temporada que o Neymar joga aqui em algum time, ele consegue passar na primeira posição com o seu time. Nas oitavas, o time pegou o Atlético de Madrid, embaçado. Ganhou de 3x2. Foi para as quartas, pegou o Arsenal. Não, pegou o Manchester City. Aí embaçou completamente, né? 5x3 no agregado, foi eliminado. Na semifinal, então, teve isso. Olha o Borussia Dortmund. Mano, que isso? Borussia Dortmund e PSG não existe isso aqui? Vai explodir essa final aqui. A gente vai descobrir quem vai ganhar agora. E o PSG foi campeão. Acho que o problema do PSG nesse tempo todo era que o Neymar estava lá, né? O Neymar não foi para o PSG assim como na vida real. O PSG chegou numa final, perdeu e agora foi campeão em cima do Dortmund. Que maluquice. Mas o Neymar teve a sua melhor temporada nessa segunda chance na sua vida. Jogou 53 jogos e marcou 29 gols e deu 8 assistências. Realmente, ele foi muito bem. Teve uma nota média de 7,38. O artilheiro do time, inclusive, na frente do Lautaro Martínez, que teve 23 gols. Ele também chegou a 91 de classificação geral. Então, foi o time que ele mais evoluiu. Pulou aí de 89, acredito eu, para 91. Já na assistência aqui, ele fez 8, como eu falei. E ele ficou em terceiro lugar. Segundo lugar no time aqui, empatado com o Bentancur. O João Mário fez 10 assistências e ficou em primeiro lugar. Então, foi o jogador destaque aqui da Inter de Milan, né? Marcou 4 gols na Champions, 21 gols na Série A no Campeonato Italiano. 1 na Copa Itália e 3 na Supercopa da Itália. Ele ficou em segundo lugar de novo na artilharia de um Campeonato Nacional, né? Dessa vez aqui na Série A Team. Na Supercopa, ele foi artilheiro com 3 gols. Na Champions League, tivemos dois artilheiros do PSG, né? Mbappé em segundo lugar. Em primeiro lugar, o Gonçalves com 11 gols. O Neymar já está com 25 anos e até o momento ele não conseguiu ser campeão da Champions novamente e nem pintou uma bola de ouro. Porque se aparecesse, ia aparecer aquela ceninha e tal, né? Mas não apareceu nada disso ainda. Podemos dizer, então, que a carreira dele, por enquanto, está praticamente a mesma coisa. É claro que ele foi campeão de outras coisas que ele não levou porque ele estava no PSG na vida real. Mas sem nenhum, assim, grande título de destaque. Só que temos que falar que ele foi também destaque dos times, praticamente, que ele jogou, né? Só atrás do Vini Júnior. No Real Madrid, no Barcelona, ele foi muito bem. E aqui, na Inter, sendo destaque absoluto também. Para essa próxima temporada, eu trouxe uma novidade da caixa misteriosa. É o seguinte, Neymar deve ou não continuar no mesmo time? Vamos ver o que a caixa vai trazer para a gente. Eu tenho que abrir uma. Uma é falando que ele vai continuar no time. Outra é falando que ele deve sair do time. Então, é isso, tá? Só que eu não sei aqui, porque sempre fica aleatório. Então, é na sorte mesmo. Neymar vai continuar na Inter de Milan nessa próxima temporada. Ele viu que ele foi muito bem e pode se tornar um ídolo. E quem sabe conquistar até algo mais na Inter de Milan. Então, ele fica mais essa temporada no time. Bom, para a segunda temporada, tem até algumas evoluções aqui, né? Como o Churan evoluiu, o Lautaro Martínez evoluiu e o Bastoni. Mas tem algumas coisas que preocupam o time, né? O Sommer tem só 77 de classificação geral. Ele caiu bastante, então o titular vai ser o Ramiro com 86. Vamos ver se o time vai render na segunda temporada de Neymar na Inter de Milan. E nessa segunda temporada pela Inter, a Inter ficou em terceiro lugar na Série A Team. E o Milan foi campeão de novo. É, Neymar, não estafar sua vida, né? Na Supercopa, o Milan levou também. Na Copa da Itália, deu Juventus. Supercopa, só para a gente dar uma espiada ao EFA, no caso. Nossa, o Liverpool se meteu 3x0 no PSG. E agora, a Champions League. Novamente, a Inter passa em primeiro aqui e passa muito bem, tá? 5 vitórias, 1 empate e 16 pontos. Nas oitavas, o time pegou o PSG e tomou um sacode. 6x0 no agregado e parece até piada, né? O PSG. É, o PSG. 6x0 para o PSG e a Inter foi embora. Deixa eu ver quem foi campeão. O Real Madrid, o time que o Neymar passou por lá. 2x1 em cima do Milan. Não tá fácil a vida do Ney, hein? Mas vamos ver os números individuais de Neymar. Olha, melhor temporada de novo e subindo mais um ponto de classificação geral, chegando a 92. Ele fez 30 gols nessa temporada e deu 10 assistências. 40 participações em gols em 51 jogos. Realmente, é um número bem expressivo. Ele teve uma temporada bem legal, mas eu acho que o time da Inter é realmente que não ajuda muito aqui o Neymar. O artilheiro do campeonato italiano foi o Leão, Rafa Leão, e o Darwin Nunes com 25 gols. O Neymar ficou na sexta posição com 20 gols. Cara, é bizarro que ele marca bastante gols nos campeonatos nacionais, mas nunca consegue ser o artilheiro. Na Copa da Itália, ele foi artilheiro junto com o Vlahovic, pelo menos, mas ele ficou em primeiro lugar. E na Champions League, o artilheiro foi o Pereira, que está no Real Madrid, não sei quem é. E o Vini Júnior ficou em segundo, cara. Que campanha aí do Real Madrid. E o Ney ficou em destaque aqui nas assistências. Em segundo lugar, só atrás daquele jogador que teve 5. O Neymar fez 4. E bom, nessa sua segunda passagem pela Inter, ele não conquistou nenhum título. Na primeira temporada aqui do vídeo, que o Neymar sai zerado, apesar de ter sido a sua melhor temporada individual em números. Bom, para essa próxima temporada, a gente não vai usar as caixas misteriosas, porque a gente vai mudar de time de fato. Acho que duas temporadas do mesmo time já está legal. Então, esse vai ser o limite. A gente sempre vai tentar ficar no máximo aí duas temporadas em um time só. Caso a caixa aqui deseja que a gente continue no mesmo time. Então, vamos rodar. Rodando a roleta, o que o Neymar vai querer fazer? Ele vai voltar... Olha... O Neymar foi parar no Borussia Dortmund. Que doideira. Neymar e Borussia Dortmund na realidade. Sabe o que é mais engraçado? O Rodrigo está aqui. O Real Madrid vendeu o Rodrigo para o Borussia Dortmund. Que doideira foi essa e agora os dois estão juntos aqui no Borussão. Só que agora ele chega com uma moral bem grande. Ele teve uma temporada muito boa, duas temporadas muito boas pela Inter. Então, é o seguinte. Ele vai ser o camisa 10. Ele conseguiu ter esse destaque. Ele tem 26 anos nessa temporada. Está no auge aí de idade, físico. Tem tudo para arrebentar. E olha, olhando o time do Borussia Dortmund, está com um time muito bom, tá? Tem o Rodrigo que joga aqui na frente. Tem o Neymar que acabou de chegar. Brand continuou. Saúl aqui. ADM na direita. Os caras tiraram o Rice do Arsenal também. Contratação bizarra. Igual a do Rodrigo, né? Mesmo nível. Tem aqui na esquerda o Zin Chang. Tem danço, não sei quem é, mas tem um overall legal. Esse zagueirão com nome super estranho, mas ele é muito bom. Tem 88. Dallô está aqui. E o Cobel está com 90 de classificação geral. Caramba, eles querem bater de frente de vez com o Borussia Dortmund. Ainda tem boas opções na reserva, como Zaniolo, Scherich, Reina, Kahn e o Álvares. Que doideira, hein? De fato, eu estou muito curioso com essa temporada para saber como o Borussia Dortmund de Neymar vai sair no campeonato alemão porque o time dele está bem forte. Vamos descobrir agora. Então, vamos lá. Olha só, batemos o Bayern de Munique, mas quem foi campeão foi o Leverkusen. O Borussia Dortmund não existe, cara. Que time mais piadinha. Temos aqui a Copa da Alemanha e o campeão foi o Leipzig. Ai, ai, ai. O EFA Super Cup e o Real Madrid foi campeão em cima do Porto. E, mano, o Champions League. Vamos ver o que rolou. O Borussia passou em primeiro no seu grupo. Tá, 13 pontos. Foi até que disputado ali com o Mônaco. Nas oitavas, o time já foi embora, mas não é possível. Quem levou? O City, dessa vez, levou 1x0 no Milan. Eu tinha muita esperança nesse Borussia Dortmund, o time não foi campeão de nada. Vamos ver como é que foi o Neymar e companhia. O Neymar fez, novamente, a sua melhor temporada. Tá, 34 gols em 45 jogos e 11 assistências. Simplesmente, 45 participações em gols em 45 jogos, se eu não estiver enganado. Mas acho que é isso, né? É isso mesmo. Então, o Neymar voou, tá? 6 gols na Copa da Alemanha, 6 gols na Champions League e 22 gols no Campeonato Alemão. Teve uma nota média quase de 8. Foi o artilheiro do time. Em segundo lugar ficou o Rodrigo aqui, que caiu o overall. Não entendi o porquê. E o Neymar não foi artilheiro do Campeonato Alemão, cara. Ele ficou em segundo lugar, por incrível que pareça. Essa segunda chance que ele tá tendo de fazer uma carreira nova, de refazer sua carreira, ele tá sendo só segundo lugar. É impressionante. Ele ficou em segundo lugar na assistência também. Na Copa, ele foi artilheiro, pelo menos, com 6 gols isolados. E na Liga dos Campeões, ele aparece na décima posição com 6 gols. Mas o artilheiro foi o Zacagni. Zacagni, da Lazio, com 9 gols. E teve uma galera com 7. Neymar zerado no Borussia Dortmund. Mas resta saber se ele vai querer continuar ou não essa temporada lá. Bom, aqui estão as caixas surpresas. Só pra vocês saberem como funciona. Eu venho aqui e mando simplesmente começar de novo. E a gente manda embaralhar. Tá? Tá embaralhado. Vamos lá. O número 2 de novo. Ele vai ficar no mesmo time. Coincidência. Na segunda temporada, o time é o mesmo. Não tem muito o que mexer. E o time é bom, cara. Será que a gente faz o seguinte, então? Vamos meter um 4-3-3 defensivo pra ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer nessa segunda temporada de Neymar no Borussia Dortmund. Lembrando que eles estão na Champions League. Será que eles conseguem ir longe dessa vez? Será que Neymar vai bater o seu recorde novamente de melhor temporada? Vamos descobrir agora. Na Bundesliga, eles ficaram atrás do Bayern de Munique. Então, novamente, vice-campeão aqui do Campeonato Alemão. 67 pontos. Não é fácil a vida de Neymar. Na Copa Alemã, eles levaram. Então, tivemos um título, pelo menos nessa temporada, 3x1 contra o Wolfsburg na grande final. Eliminaram ali o Colônia, se não me engano. Frankfurt nas quartas finais. Então, o Borussia conseguiu um título. Mas e a Champions League, Lucas? Vamos ver. Fase de grupos, o time conseguiu se classificar num grupo que tinha Barcelona. Ficou com 10 pontos na segunda posição. Foi para as oitavas e pegou um Arsenal e já foi embora. 6x5 no agregado. Foi por muito pouco, mano. Mas eles foram embora. E quem levou a Champions foi o próprio Arsenal, ganhando do Barça. Nossa Senhora. Então, Arsenal campeão da Champions League. O EFA Super Cup, quem levou essa temporada foi o City. 2x1 no Vila Real. E o Neymar aqui já não foi tão bem porque ele teve algum problema. Ele teve uma lesão, acredito eu. Com 28 anos, o Ney então passa por uma lesão séria. Mas olha só, ele teve números bem interessantes. Só que na verdade, ele teve mais jogos que os caras daqui, né? Ele teve 47 jogos, mais que o Rodrigo e que o ADMI. Enfim, ele teve um número expressivo em assistência. 19 assistências é um número bem elevado. E ele teve 19 gols marcados. Então, ele teve ali, mano, até que boas participações em gols. Teve 47 jogos e quase 40 participações em gols. Outro detalhe é que Neymar chegou a 93 de classificação geral. Tá voando o Ney. Eu só não sei o que aconteceu com ele, que ele tava com aquela negativa. Ele não tá lesionado, não. Ele jogou a temporada toda assim, mano. É, enfim. O Rodrigo foi o artilheiro do Cavata Alemão. Olha que doideira. Com 21 gols, o Neymar ficou na 9ª posição. Ele foi o líder de assistência com 13. Foi um cara mais assistente, né? Virando mais do que ele virou na vida real. Na Copa da Alemanha, o Modric, no Wolfsburg, foi o artilheiro aí com 5 gols. E o Neymar também líder de assistências aqui. E na Champions League, o Haaland foi o artilheiro junto com o Martinelli. E o Warwick está no Barcelona. O Neymar nem aparece aqui, né? Na lista dos artilheiros. Nem na assistência. Ele fez uma Champions abaixo. Pelo menos conseguiu um título nessa temporada. Nessa próxima temporada, não vamos usar as caixas misteriosas. Porque ele jogou duas temporadas já pelo Borussia. E a roleta está girando. Vamos saber aonde o Neymar vai jogar. Rapaz, é o Neymar traíra. Bom, vai jogar no Bahia de Munique. Bom, o Neymar escolheu aqui o Bahia de Munique, eu acho que pensando em ganhar o campeonato alemão, né? Porque ele não ganhou até o momento. Mas olha só, meio duvidosa a escolha porque, mano, o time deles não está tão legal. Tem alguns jogadores muito bons como o Murciala que tem 93, o Davis que tem 88, o Delete que tem 89. Mas olha o banco de reservas. Só tem isso de jogadores que não tem tanto cara bom assim. Eu acho que isso vai ser um problema, tá? Eu acho que isso vai ser um problema. O curioso mesmo é que o Neymar está com um overall altíssimo, 93, e o Murciala também. Quem sabe os dois levem o time nas costas. Aí, é claro, o Neymar vai ser também o camisa 10 do time. E o Neymar consegue o título do campeonato alemão. Tá certo, né? Não rolou o Borussia, ficou em terceiro. Ele foi para o time que provavelmente ia vencer e venceu por um ponto de diferença do Leverkusen. Mais um título nacional, então, para o Neymar nesse vídeo. 75 pontos com o Bahia de Munique. Na Supercopa da Alemanha, o Bahia de Munique levou também dois títulos em cima do Borussia Dortmund. Mano do céu, nem traíra ganhando em cima do seu ex-time. Na Copa da Alemanha, deu o Borussia Dortmund. O EFA Super Cup dessa vez, o Arsenal ganhou. E vamos para ela. Rapaz do céu, o Bahia de Munique ficou em último nesse grupo fraquíssimo. Tinha só ali o Spurs, mais ou menos, né? O Porto Ok também. Caramba, foi de mal a pior. Foi de arrasta para cima logo de início. Deixa eu ver quem foi para a final e foi campeão. Caramba, PSG de novo, hein? Juventus, PSG, vai rolar agora. E a Juventus foi campeã nos pênaltis por 13 a 12. Você não está vendo errado o que foi isso. Não acabou nunca. Vamos lá, hein? Neymar tem aí mais uma temporada de destaque. 29 gols em 43 jogos e 9 assistências. Muito bom. O Ney quase uma participação em gol por jogo. O melhor do time disparado, se liga, hein? Em assistência, ele também ficou na primeira posição. E ele chega a 94 de classificação geral. Mano, deu ruim aqui na Champions League, porque o elenco do Bayern de Munique está muito curto. E como eu estou simulando, a inteligência artificial aqui, a CP1 não contrata, tá? Não contrata. Então, é isso, né? O time ficou curto. Ainda teve jogador que foi embora, eu acho. Gnabra não está aqui, ó. Ele vazou. Deve ter vendido. O contrato acabou. Então, assim, esse elenco está curto, apesar de bons jogadores. E o Ney chegando a 94 de classificação geral. O Neymar foi finalmente artilheiro de uma liga nacional, mano. Olha só, ele foi artilheiro do Campeonato Alemão com 22 gols. Muito bem, Ney. E o Rodrigo ali ficou em segundo. Na Supercopa, ele também foi artilheiro da final com 2 gols. E na Champions League, o Rodrigo foi o artilheiro com 11 gols. Que doideira. Rodrigo fazendo temporadas boas. E, bom, nessa temporada, então, dois títulos para o Neymar. Capetata Alemão, Supercopa Alemã e ainda artilheiro do Capetata Alemão. Muito bom. Bom, vamos ver o que a roleta vai escolher agora, então, beleza? A gente não vai jogar de novo no Bairro de Munique, nem escolhi, nem trouxe aqui as caixas misteriosas. Vamos voltar para o Barcelona. Olha, que interessante, hein? Ney decide voltar. Na vida real não rolou. Mas aqui, ele tem essa opção. O Neymar chega agora com 94 de classificação geral, né? Muito melhor do que ele saiu. Mas o Barcelona piorou muito. Mas piorou muito mesmo. Tem esse atacante que tem 89. Ele é brabo, hein? 89 de classificação geral. Tem aqui o Rafinha que está com 82. O De Jong está com 91. Tem esse cara que eu não conheço, 84. O Sangaré é 84. Araújo, 91 também. Tem alguns jogadores interessantes. O Medina, inclusive, é melhor que o Garcia. Então, vai ser titular. Tem 84. E tem até o Trincão aqui no banco de reserva. E esse outro volante que tem 85. É um time um pouco melhor que o Bairro de Munique, vai? Pelo menos em quantidade de jogadores aqui está melhor. Caramba, o Benacer está aqui, ó. Benacer, né? Que isso? Nossa Senhora. Aí deu uma evoluída boa no time agora, hein? 88 aqui na Meiuca. Bom, o Neymar vem para ser o camisa 10 e pronto, né? Não tem outra. Será que agora o Neymar, voltando para o Barcelona, consegue ganhar uma Champions League? Ele vai fazer 30 anos já, hein? Está chegando a idade que ele tem na vida real. E, mano, a gente refez aí a sua carreira nesse vídeo. Vocês viram que não foi nada fácil, né? Não sei nem qual foi a melhora. Na vida real ou essa que a gente refez aqui. Ele teve números melhores, talvez, né? Que ele teve números constantes de gols e assistências durante várias temporadas. Mas, né? Não teve nenhum título importante. Assim, tipo um Champions League. Ele só tem um, igual na vida real, que ele teve pelo Barcelona, inclusive. Então, quem sabe essa volta aqui não seja muito boa para ele. Não é mesmo? Bom, e nessa volta para o Barcelona não foi boa na Liga. Terceira posição e o Real Madrid foi campeão ali com uma diferença de 5 pontos. Bom, e aí a Supercopa da Espanha também não foi bom. 2x0 para o Real Madrid. E o Real Madrid campeão em cima do Valencia. Na Copa da Espanha deu bom? Pelo menos um título para o Neymar aqui em cima do Real Madrid. 2x1 nessa volta ao Barça. O EFA Supercup foi do Wolfsburg em cima da Juventus. E a Champions League, vamos lá. O Barcelona ficou na terceira posição num grupo que tinha o Bairro de Munique ex-time do Neymar. Vai tomar banho. O Neymar é muito azarado. Na moral, 5 pontos. Qual a chance disso, mano? Ele não passou de fase. Quem foi campeão? Não, não é possível, gente. O Sted René foi campeão em cima do Napoli. Que isso, mano? O Neymar não vai levar um título importante nesse vídeo. Doideira. Importante que eu digo, tipo Champions League. O UEFA Europa League, então. O time foi para a rodada preliminar, venceu. E aí nas oitavas, foi eliminado para o City. Quem foi campeão foi o Frankfurt. É, Neymar. Não teve jeito. A gente refez sua carreira, mas não rolou. Não rolou, mano. Que azar é esse? Bom, mas pelo menos ele entregou aqui uma temporada em altíssimo nível. 36 gols marcados e 10 assistências. Cara, ele fez gol pra caramba, hein? 46 participações em gols em 55 jogos. Ele voou. Literalmente voou com 30 anos. Ele foi artilheiro da La Liga com 27 gols, tá? Então aqui ele ganha o prêmio de artilheiro. Individualmente ele foi muito bom mesmo. Também ficou na vissa artilharia aqui da Copa da Espanha atrás do Vini Júnior. E na Liga dos Campeões, esse cara foi o artilheiro. Já começa a aparecer um monte de jogador com nome estranho, né, mano? A gente tá em 2030, acho. E na UEFA Europa League, o Haaland levou. Então fechou com um título nessa última temporada. Então a gente refez a carreira do Neymar e ele teve alguns títulos. Sete títulos no total. Levou um título na primeira temporada com o Barcelona, Supercopa da Espanha. Na segunda temporada ele levou a La Liga com o Real Madrid. Na terceira temporada ele levou a Supercopa da Itália com a Inter. Na quarta temporada ele zerou com a Inter. Na quinta temporada ele zerou com o Borussia. Na sexta temporada ele levou um título da Supercopa Alemã com o Borussia. Na sétima temporada ele levou dois títulos. Campeonato Alemão e Supercopa Alemã com o Bayern de Munique. E na oitava e na última temporada ele leva a Copa do Rei. Termina aqui o vídeo com 94, classificação geral. Um dos melhores do mundo. Mas infelizmente não teve nenhum título de destaque. Mano, a gente refez a carreira do Neymar. Ele não teve as lesões que ele teve na vida real. Ele jogou mais e ele tá tendo números impressionantes. Mas até o momento ele não conseguiu o que a gente sonhava. Trazer mais champions pro Neymar. Fazer ele ser o melhor do mundo também. Não apareceu aquela cena de melhor do mundo. Então ele não ganhou o prêmio da bola de ouro que é triste. É isso. Vocês querem que eu faça a reconstrução de outro jogador? Da carreira de outro jogador? Comenta aqui embaixo. Tamo junto e até mais.